Carnaval, Baile de Máscaras, Rio de Janeiro Escrito em 1910 por João do Rio, o conto O Bebê de Tarlatana Rosa traz uma aventura apavorante vivida por Heitor de Alencar, o protagonista. Este conta para seus espectadores suas peripécias pela cidade nos quatro dias de carnaval, terminando de forma no mínimo assustadora. Como Heitor diz, toda gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval.